Bom dia, boa tarde, boa noite. Está no ar mais um episódio da sua TV Ramar. Número 41. Hoje diretamente da praça... Pois é, alguém sabe o nome dessa praça? Ela fica oposto à Praça Condor. Exatamente, ela é vizinha da Praça Condor, fica do lado norte da estação Arniqueiras. E o nome dela? A gente sabe. Nós procuramos aí uma placa, alguma identificação para variar. Nada. Vamos dar uma dica? Vamos. Praça Gavião. Pois bem, Eric, você faz entrega aqui em todos os lugares da cidade e tal, deve conhecer bastante o endereço. Me diram uma dúvida, um amigo meu fez um pedido semana passada e falou que era para ser entregue na Praça Gavião. Você sabe onde é a Praça Gavião? Não sei, não. Não sei. Pois bem, assim como você, muitas pessoas não sabem onde é a Praça Gavião. Praça Gavião é essa aqui que nós estamos... É, exatamente. Esse lado aqui da Praça da Estação Arniqueiras é conhecido como Praça Gavião e do outro lado, Praça Condor. Bom, agora se alguém ligar e pedir para entregar aqui, você já vai saber. Pode ficar sabendo, agora sim. É isso aí. Valeu, Eric, que brigadão, hein? Uma praça aí, como já foi dito, do lado norte da Estação Arniqueiras. Tem um ponto de encontro comunitário, tem uma estação de ginástica do Santander, olha o jabá. Tem um ponto de táxi, tem uma banca ali de frutas e verduras, alguns bancos e um monte de lixeiras estragadas. E essa semana está tendo aqui uma feirinha na Praça, Feira da Mulher. Geralmente ela é cheia, sim, mas de ambulantes, né? De manhã e no final da tarde é impossível caminhar por aqui sem esbarrar numa banca aí de frutas, roupas, eletrônicos. Enfim, de tudo um pouco. Vamos lá para o que foi notícia no grupo na última semana. Vamos começar com uma postagem do Edivaldo Júnior, falando sobre a Rua 17 Sul em frente ao condomínio Ouro Branco. O que eles nos mostram? Mostram que pegaram onde era um pequeno matagal e transformaram em um jardim. Olha aí a imagem. Realmente ficou muito bonito, é um exemplo a ser seguido aí pelos demais condomínios. E o Alexandre Pedro mandou uma foto essa semana muito bonita, não da chuva, mas da chuva chegando em águas claras. Ficou ali só no alarme falso, mas a foto realmente é digna de ser mostrada para vocês. Enquanto no meu comentário anterior eu falava do Edivaldo Júnior que pegou e estava elogiando um jardim que fizeram no local em que era um matagal, O Anderson Luiz Matiola não mostra também a depredação causada por alguns usuários de uma praça que simplesmente quebraram o cercadinho onde havia uma muda de árvore. Olha aí e vejam o absurdo. E essa semana a TV Amar que esteve no Cerrado Gastronomia e Lazer. Você sabe o que é o Cerrado Gastronomia e Lazer, Marcelo? Bom, agora eu sei o que é, né? Mas era o antigo Cerrado Gourmet. Isso, mudou de nome, continua ali no mesmo lugar, na quadra 301 e está cheio de novidades, né? A gente conferiu lá o novo truck de comida mexicana, Los Cabrones, excelente opção lá. Música ao vivo, muitas famílias, várias opções gastronômicas. Realmente é um local que está se firmando como uma belíssima opção aí para águas claras. A Tati Almeida pede atenção aos motoristas devido ao aumento do número de entregadores desses serviços delíveres, né? Ela fala aqui que quase presenciou dois acidentes com os ciclistas. Portanto, você que é motorista, quando estiver em nossas vias, redobre sua atenção. Porque realmente aumentou bastante o número de entregadores e eles correm um sério risco de sofrerem um acidente enquanto estão transportando a mercadoria. Estamos aqui com o Eric, que ele vai falar um pouco da experiência dele sobre o trânsito de águas claras e os perrengues que ele já passou por aqui. Eric, você já sofreu algum acidente? Você já chegou a cair? Já, já sim. Uma mulher, inclusive, passou por cima de mim semana passada. E ela saiu, só me atropelou e nem pediu, nem deu ajuda, só... Atropelou e foi embora? Foi embora. Aí eu fiquei com prejuízo, mas não me machuquei e ficou tudo bem. Tá, mas aí o prejuízo que você teve foi, logicamente, por causa do lanche, né? Que aí, quando acontece isso, é você que tem que pagar o lanche. Sim, a pizza virou toda, né? Inclusive, eu não pude entregar a pizza para o cliente e ainda tive prejuízo da bicicleta. Que empenou os pneus, tudo, pede vela, eu gastei uns 200 reais ainda na bicicleta. Ou seja, vocês estão vendo, né, gente? Está aqui o Eric, que é uma pessoa de carne e osso, igual você que está aí. Às vezes você está num carro e ele está numa bicicleta. Ele está muito mais vulnerável a você. Então, vale muito a pena você prestar atenção quando você estiver dirigindo, porque aqui os ciclistas entregadores aumentou bastante, tá? E lembre-se, é uma pessoa, é um ser humano que está fazendo um trabalho. Já que vocês gostam tanto de defender as pessoas que trabalham, que é um trabalho honesto e tal, pense nisso quando estiver dirigindo, preste atenção antes de dobrar uma via para evitar um acidente como esse que teve com o Eric. E o Marcelo Marques, que sou eu, esse daqui, fez uma reclamação. Vejam só, prestem atenção no que está errado nessa postagem. Sei Londres, Paris Noir, Val Paradise, San Beverly Hills, Recancum das Emas, Itaú, Gaiorque, Guaralajara, Sobra Disney e São Cé Barcelona. O que está faltando, hein? Está faltando a nossa pequena, a nossa Little Manhattan. Está faltando alguém fazer um trocadilho aí com águas claras, né? Esse Sobra Disney, alguma coisa a ver com o parque temático lá da Disney? É, Sobra Disney é famosa, né? Agora eu gostei mesmo do Recancum das Emas. São Cé Barcelona também é bacana, né? São Cé Barcelona. Agora, nossa Little Manhattan foi notícia nos telejornais e também em sites de notícias sobre a qualidade das nossas calçadas. Enquanto estamos vendo calçadas novas surgindo, há também calçadas antigas que estão causando danos aos usuários, como foi o caso da idosa que caiu e se machucou numa... Não digo nem calçada, né? Mas no que um dia foi uma calçada. Eu acho que foi o neto ou filho dela, né? Que postou na AMAC. Além disso, ele conseguiu que a Rede Globo fosse até lá entrevistá-lo e mostrou aí realmente o perigo que são algumas calçadas em Águas Claras. Por outro lado, o Emílio Costa agradeceu aqui ao Detran e à AMAC principalmente pela melhoria no trânsito ali da Avenida Parque Águas Claras em frente ao supermercado Super Bom, onde o Detran colocou aquelas barreiras impedindo que os maus motoristas fizessem a conversão ali à esquerda, podendo causar um acidente. Então, obrigado Detran aí e valeu, Emílio Costa, pelo agradecimento. E o Pedro Henrique fez uma postagem falando que está com uma campanha para arrecadar brinquedos para o Dia das Crianças. E presentear alguns moradores de ruas, né? Ou alguma instituição. E quem tiver interesse pode procurar ele, Pedro Henrique. Manda uma mensagem em box para ele e veja como pode participar. Aliás, uma campanha também está sendo feita pelo André Luiz, lá do Parque de Águas Claras, onde eles também estão arrecadando brinquedos, roupas, agasalhos, sapatos. Quem quiser ajudar também pode levar lá na sede do parque. E o Marcelo Marques... Eu, de novo. De novo. Chamou atenção aqui para uma belíssima iniciativa da Geolato, que acontece lá na sede da Gelateria, ali na Praça do Skate, na rua em frente, na verdade, a Concessionárias, a estação do metrô, que trata-se das Sextas-feiras Solidárias. Você pode explicar mais para nós aí, Marcelo? Pois é, a Giovana teve a ideia, ela estava um dia lá na loja, foi fazer um crochê e teve a ideia de convidar as pessoas para participarem, para crochetar também. Na última sexta-feira, eles mostraram o resultado do... Do trabalho. Do crochetamento, digamos assim, né? Eles estão trabalhando com os quadradinhos de amor. O que são os quadradinhos? São quadradinhos com um tamanho pré-definido, que são feitos e são doados para que juntos possam se transformar em mantas para serem distribuídas às pessoas carentes. Quem quiser participar, basta ir a Geolato, que fica no edifício Mirante, em frente à estação Concessionárias. Ali na pista do skate. Exato. Pode chegar e pode participar. Se você não sabe fazer crochê e tem vontade de aprender, pode ir que eles ensinam direitinho como é que faz. É uma campanha muito legal. Você se distrai, conhece pessoas novas e faz uma boa ação. E quem não sabe fazer crochê e não está com vontade de aprender, pode ir lá dar o apoio, pode ir lá levar alguns novelos de lã ou pode contribuir financeiramente para que eles possam comprar mais novelos ainda. Giovana, valeu aí, viu? O Henderson Sirqueira mostrou que o Ministério Público está processando o Águas Claras Shopping por conta daquela campanha. Qual a campanha? Aquela campanha da Black Friday realizada no ano passado, em que pegou algumas pessoas e fez o Black Face. Todo mundo fala, ah, mas é besteira, não sei o que e tal. Eu também achava que era um radicalismo, que era besteira. Só que aí eu fui procurar saber por que é algo assim que não deve ser feito. Tem todo um contexto histórico, tem a questão da humilhação, do menosprezo. Então, antes de você falar que é besteira, da mesma forma que eu pensava, procure saber por que não é legal fazer isso. E para encerrar a semana, o Edson Nogueira comentou sobre a Roda de Chorinho, que acontece aqui do lado da gente, na Praça Condor, que também é conhecida como Praça da Estação Arniqueiras, do lado sul. E é um evento que acontece geralmente às sextas-feiras, não é toda sexta, mas tem tido uma certa regularidade. Onde o pessoal se reúne por volta de 8 da noite até umas 10, para tocar Chorinho ali na praça. Uma forma de entretenimento, de diversão, de lazer para as famílias de Águas Claras. Com fraternização, sociabilização, que é isso que está faltando muito aqui na cidade. E ocupação das praças, afinal de contas, praças são do povo, né? Exatamente. Se você não ocupar a praça, o traficante vai ocupar. Você escolhe. Agora sim acabou. Agradecemos você ter assistido até o final o programa 41 da sua TV Amac. Se você gostou, curta, compartilha, divulga, manda para o vizinho, manda para aquele cara que você acha chato, faz ele sofrer também. E não deixe de dar sugestões para as próximas matérias. É isso aí. Valeu, pessoal. E não deixe de dar sugestões para as famílias.